E vamos para mais um capítulo. Bárbara sofre um acidente e um homem que ia passando tenta ajudá-la, mas ao ver o seu celular, ele passa a mão e sai pedindo para que alguém a ajude. A Ariadna diz a Evita que Gemma irá para a casa de Bárbara e pede para que ela vá para lá. Evita pergunta se Bárbara já sabe o que está passando com Gemma. A Ariadna diz que irá falar quando ela chegar em casa. Evita pede que Ariadna não conte nada até que ela possa conversar com ela e explicar algumas coisinhas que ela tem que saber antes de falar com Bárbara e pede que ela a espere no lado de fora da casa. Romena não contém a ansiedade e pede que Gael entregue logo o seu presente de aniversário. Gael a entrega o presente tão empolgado quanto ela. E Romena fica parecendo uma flor murcha ao ver que o presente é um perfume. Esperou tanto para isso. Romena ainda sem acreditar diz que a caixa parecia ser maior. E Gael diz drobeiro disse que era para assegurar que o presente estava bem protegido. E pede um beijinho de agradecimento. E claro que Romena não dispensa a oportunidade de dar uns pega em Gael. Daphne chega na festa bem arrumadinha pela primeira vez. E Gael não pisca nem o olho de tanto admirá-la. Daphne diz que resolveu ir para a festa porque Romena insistiu muito. E diz que ela é uma boa pessoa e pede para que Gael cuide dela. Ele parece ficar todo bobo quando está perto de Daphne e diz que sim. Romena é uma boa pessoa mas não é a mulher da sua vida. E diz que ela sabe que nem sempre se pode estar com quem se quer estar. Mandou a indireta. E Daphne disfarça. Enquanto isso Ivete pede a João que a ajude. E ele se oferece para dar em cima de Daphne. Amigo fura olho. Gael tenta pegar o copo que Daphne bebeu água para conseguir uma amostra para fazer a prova de DNA. Mas Daphne estraga tudo e acaba lavando o copo. A sorte foi clarinha. Gael consegue guardar o palitinho do pirulito que ele tinha dado a ela. Está próximo da verdade ser descoberta. Álvaro e Ariadna descobrem que Bárbara está muito mal em um hospital. E a enfermeira diz que ela precisa de uma transfusão de sangue de um tipo muito raro. E que no momento não tem nenhum doador. Gael liga para Eduardo para avisar sobre o acidente de Bárbara. Porque ele é o único que tem o mesmo tipo de sangue dela. E a lindona não deixa ele atender. Eduardo acha estranho. Gael está ligando. Mas Linda diz que ele tem que esquecer a sua família. E para agradá-lo o convida para jantar em um dos restaurantes mais caros. E ele fica como feliz da vida. Ao jantar com Linda. Eduardo recebe outra ligação. E desta vez de Álvaro. Ele acha estranho e diz que pode ser que aconteceu alguma coisa importante. Mas a lindona está disposta a afastá-lo a qualquer custo de sua família. E diz que não deve ser nada. Que eles estão ligando para reclamar sobre o que ele fez a Ariadna. Eduardo concorda. E diz que seus irmãos realmente gostam dela. E a lindona com medo de perder o boy. Pede para que ele bloqueie todos da sua família. E ele é claro obedece a sua patroa. Daphne tenta achar mais um pretexto para falar com Ivete. João tentando se aproximar dela pergunta o que é que ela tanto quer com Ivete. E a convida para tomar um café. E diz que ele pode ajudá-la mais do que Ivete. Gemma fica chateada com a Ariadna ao perceber que sua mãe a espera. A Ariadna explica que por ela ser menor de idade. Não avisar a sua mãe poderia colocá-la em um problema muito grande. Evita agradece a Ariadna pelo que ela fez por Gemma e por ela. E diz que não quer incomodá-la. A Ariadna pede para que elas entrem para que possam conversar. Evita diz que prefere ir a outro lugar. E Gemma diz que ela não quer cruzar com Bárbara. A Ariadna fica curiosa para saber o porquê. E Levita conta que é a irmã de Bárbara. Depois de Gemma e Evita contarem tudo o que aconteceu para Ariadna. Gemma diz que não quer voltar para casa. Mesmo que sua mãe diga que se enganou e se arrependeu. A Ariadna diz que ela precisa entender que sua mãe errou tentando ajudá-la. Mas que está arrependida. E fez bem em denunciar Gustavo. Evita pede perdão a Gemma. E diz que tudo o que ela fez foi pensando em ela ter uma família. E pensou que Gustavo era um bom homem. Mas reconhece que se enganou. E jura que daqui para frente tudo vai ser diferente. Evita então diz que é melhor ir embora antes que Bárbara chegue. E a Ariadna diz que isso não é possível. Porque Bárbara sofreu um acidente. Álvaro explica para a amiga de Bárbara que o tipo de sangue que ela precisa é muito raro. A Ariadna chega no hospital com Evita. E diz a Álvaro que ela irá doar o seu sangue para Bárbara. Evita se apresenta. E diz que é meia irmã de Bárbara. A Álvaro diz que já ouviu falar dela. Evita brinca e diz que vindo de Bárbara com certeza foi coisa ruim. Evita diz que quando se trata de saúde fica para trás qualquer tipo de briga familiar. E Álvaro pede para acompanhá-la e a chama de tia. Gemma diz a Ariadna que gostaria de continuar trabalhando na casa de Bárbara. Mas a Ariadna diz que não pode porque ela é menor de idade. Evita diz que chegou a hora delas voltarem para casa. A Ariadna sugere que elas passem a noite na casa de Bárbara. Por ser muito tarde. E elas ficam. Quem diria Evita na casa de Bárbara? Evita diz a Gemma que se Gustavo voltar será preso pela polícia. Gemma fica surpresa ao saber que ela o denunciou. Evita diz que ele tem que pagar por tudo que ele fez. Mas que isso não retira a sua culpa e pede perdão mais uma vez. E diz que lhe dói vê-la assim tão novinha e grávida. E que por isso não quer que ela fique. Gemma diz que não quer voltar para o povoado porque não terá o que fazer. E Evita diz que sua tia não vai querê-la em sua casa ao saber que ela é menor de idade. E Gemma coitada fica desanimada. Bárbara pergunta a Álvaro se Gael foi vê-la. Álvaro diz que sim. Mas quem não conseguiu falar foi com o Eduardo. E a super mamis passadora de pano já tem logo uma desculpa. Diz que ele estava com certeza com muito trabalho o bichinho. Josefina entrega uma parte do dinheiro que devia a Daphne. Daphne diz que esteve na boate em que Silvestre a mandou. Josefina fica irritada e diz que ela sempre busca um pretexto para que elas briguem. E diz que se ela quer saber se ela trabalhou lá. Sim já trabalhou. E Daphne diz que o que quer saber é se ela realmente é filha de Joaquim. A amiga de Bárbara diz que já sabe que ela tem um segredo e que ela tem uma irmã. Bárbara pergunta quem contou. E ela diz que a viu pessoalmente porque foi ela quem doou o sangue. Bárbara fica chocada. E para completar a enfermeira diz que tem uma pessoa querendo vê-la. E quem é? Gemma. O que será que ela vai falar? Não percam o próximo capítulo.